Música Salve povo aqui Oselota, de volta com o terceiro capítulo desta mini saga Seleucida Neste vídeo nós vamos ver no início os reinos que se tornaram independentes Mais precisamente falamos sobre os bactérios e também sobre os partas Depois vamos ver a ascensão do Antíoco terceiro ao trono A quarta e a quinta guerra síria E vai envolver muita gente, a chegada até de um novo player nessa história com os seus romanos Então eu tenho um conteúdo bem interessante para vocês nesse vídeo de hoje Bom, mas antes de começar a contar a história para vocês Eu peço a todos de tapota o like, compartilhem com quem goste desse tipo de conteúdo O like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos, eu trago conteúdos de antiguidade e idade média Dá uma conferida na minha videoteca, está lá nas playlists, tudo organizado por temas Me sigam nas minhas redes sociais, tem o meu Instagram que está aí embaixo dessa tela E também tem o Facebook para quem ainda usa, os links estão aí na descrição Quem quiser também pode contribuir com o canal em duas formas Você pode sonar membro do canal, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos Que eu faço conteúdos complementares dos vídeos que eu faço aqui no canal Lá na parte dos membros E também pode fazer uma contribuição, qualquer valor via Bix Tem aí o QR Code embaixo também dessa tela aqui E tem também a chave na descrição Vídeos todas as quintas, às 20 horas Sempre com a metodologia nada ortodoxa Com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação Então vamos direto aqui para a parte da divisão dos territórios da Ásia Central Bom, começando com os bactérios que eu mencionei no final do vídeo anterior Então quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma passada lá, depois volta aqui Porque eu fiz dois vídeos, esse é o terceiro Então tem muito conteúdo que eu já falei Então tinha o Diódoto Não confundir com o Diádoco O Diódoto, ele era um sátrapa lá da Báctea E aí ele resolveu dar o seu grito de independência Corrente daqueles problemas que o Império Seriosos estava passando Isso foi por volta de 245 a.C. Mas esse ano não é um ano preciso Mas a gente trabalha com essa data Por conta do que aconteceu na Pártia Que foi na mesma época Foi no mesmo momento praticamente Certo? Então quase simultaneamente Aconteceu na Báctria e na Pártia Então a gente trabalha com essa data de 245 a.C. Mas não é 100% certeza Bom, então ele vai fundar o Reino Grego Báctriano Ou o Reino Grego Báctrio Como queiram E esse reino tinha como a sua característica A sua forte cultura helenística E que dominou ali a Báctria Até o ano de 125 a.C. Foi quando esse reino acabou Ele foi invadido por vários povos nômades Tivemos ataques ali dos sitas Tivemos povos que vieram inclusive lá Próximo das fronteiras da China E inclusive esse conteúdo eu já trouxe aqui no canal Tem aí o vídeo dos gregos Báctrios Depois eu coloco o card aí Para vocês assistirem, beleza? Bom, então teve uma extensão desse reino Que ela, essa extensão ela começou Antes da queda do Reino Grego Báctrio Que foi com o Demetrio I Que invadiu a Índia Por volta de 180 a.C. Então ele vai formar os reinos indogregos Então aí vamos ter já uma junção Desses reinos que vão ser da cultura helena Com a cultura indiana Então quando o Reino Grego Báctrio caiu Esses reinos gregos indianos Eles ainda permaneceram por um período mais longo Bom, também vamos ter Uma outra rebelião Que foi dos governantes da Pérsia Bom, a Pérsia também é chamada de Pérsia Certo? Não era mais a Pérsia Do Império Pérsia Até porque ele já tinha caído há muito tempo Desde a época do Império Macedônico Ali com o Alexandre o Grande Mas a Pérsia é como é chamada A região histórica da Pérsia Que fica hoje lá no Irã Então eles Esses governantes Eram conhecidos como Frataraka Que na época do Império Aquemênida Era um título para um governador Que era um subsatrapal Então ele não era um sátrapa Mas era um subsatrapa Então eles conseguiram ali Uma certa independência Do Império Seleustra No século III a.C. Principalmente na época de Orbosos Que foi um desses Frataraka Que vai dar O início aí Nesse Nesse governo aí Independente Dos Pérsias E aí ele chegou a fundar O reino dos Pérsias Até que esse reino Depois vai se tornar Um reino vassalo Do futuro aí Império Pártia Que não demorou muito tempo Bom, então falando Sobre Império Pártia Longe é que é Independência da Pártia Bom, o sátrapa Seleucida da Pártia Que era o Andrágoras Ele reivindicou Pela primeira vez A independência da Pártia Paralelamente à Independência que aconteceu Lá dos Báctros Então esse movimento Dos Pártos Ou Pártios Foi entre 247 E 245 Antes de Cristo Então como os dois Aconteceram juntos Por isso que eu mencionei Que aquela data De 245 antes de Cristo Com relação aos Báctros Ela não é precisa Mas a gente usa ela Como Por conta dessa referência Da Pártia Já que foram Movimentos que aconteceram Simultaneamente Certo? Então esse reinado Do Andrágoras Acabou sendo Um reinado Bem curto Porque o reino Que ele fundou Ali dos Pártas Foi invadido Por uma tribo Iraniana Que era a tribo Dos Parnos Essa tribo Vivia no Vale do Oco Lá no sudeste Do Mar Caspo E eles E eles eram Liderados Por Assásis Que era o líder Dessa tribo E o Assásis Ele destronou O Andrágoras Por volta De 238 Antes de Cristo E ele vai ser O responsável Pela fundação Da dinastia Assásida Que deu origem Ali ao Império Parta Que vai ser governado Ali pelos Assásidas Que nós vamos ver Na próxima mini saga Quando terminar Essa daqui Bom O ressurgimento Do Império Seleusta Com Antíoco III Com esse renascimento Do Império Vamos ter o Antíoco III Que era filho Do Seleuco II Que assumiu o trono No ano de 223 Antes de Cristo Então ele se envolveu Ali na Quarta Guerra Síria Contra o Egito E também teve ali A batalha mais importante Dessa Quarta Guerra Síria Que foi a Batalha de Ráfia Bom Antíoco III Ele provou Ter sido ali Um dos maiores Imperadores Seleucidas Se não ter sido Apenas Atrás do próprio Seleuco Nicato Fundador do Império Seleucida E aí ele vai passar Dez anos Fazendo Campanhas Que vão ser chamadas Ali de Anabases Ou jornadas Na parte oriental Ali do Império Seleucida Então entre essas campanhas Ele vai tentar Restabelecer O controle Sobre a Báctria Inclusive Chega a fazer Até um cerco Ali na capital Da Báctria E também Contra os Espartas Que tinham se tornado Independentes Então eles vão se tornar Ali Reinos Vassalos Dos Seleucidas Novamente Ali pelo menos Por um período Mais detalhes Vocês podem encontrar Lá no vídeo Dos Gregos Báctros Como eu já Mencionei anteriormente Bom Então ele vai ter Várias vitórias Citando aqui As mais expressivas Foi a batalha No Monte Labos E a batalha E a batalha de Ário E como eu já mencionei A O sítio que ele fez Ali o cerco Na capital Bactriana E depois ele vai copiar O Seleucu Fazendo também Uma campanha Na Índia Onde lá ele vai Chegar a fazer Um acordo Com o rei Sofajaceno Que segundo As fontes Indianas Ele se aproveitou Do momento Em que O império Maúria Estava Em declínio E ele vai Fundar um pequeno Reino Indiano Esse reino Ele ficava Localizado Entre a atual Cidade de Cabu Lá no Afeganistão Que é a capital Da Afeganistão Hoje Até o vale de Cápsia E nesse vale de Cápsia Existia um reino Indiano Também chamado De reino de Cápsia Mas eu fiz a minha pesquisa Aqui sobre esse reino De Cápsia E Eu descobri Que ele foi um pouco Anterior a este Então Não teria sido Exatamente Esse reino Fundado por este Cara aí Pelo Sofajaceno Bom Então o que aconteceu Nesse encontro É que Assim como aconteceu Anteriormente Entre o Seleuco E o Chandragupta Agora eu consegui Falar o nome do cara No vídeo Eu me enrolei todo Agora decorei O nome do cara O Chandragupta E fizeram aquele acordo Ali daquela aliança Dos elefantes De guerra Que o Seleuco ganhou A partir dessa aliança Depois de uma guerra Aconteceu entre os dois Claro Antes E teve também A questão do casamento Lá do Chandragupta Com uma princesa Seleuco Possivelmente Uma das filhas Lá do Seleuco Como falei lá No primeiro vídeo Então vamos ter Essa Aliança Entre os dois Entre o Antigo Terceiro E o Sofajaceno E A única fonte Que temos Grega É do historiador Próbio Que ele afirmou Que o Antigo Terceiro Saiu de lá Da Índia Levando com ele Cento e cinquenta Elefantes De guerra Já as fontes Indianas Não reconhecem O Sofajaceno Como um Imperador Maurya Que ele foi Um oportunista Que fundou Seu reino No território Do Império Maurya Enquanto o Império Maurya Estava ali Nesse período De problemas Bom Agora com relação A quinta Quarta Guerra Síria Que foi Foi aí Esse período Que aconteceu Entre 219 A 217 Antes de Cristo Bom Essa quarta Guerra Síria Ela foi A sequência Dessas guerras Travadas Entre Os Selêucidas E Os Pitolomeus Do reino Pitolemaico Lá do Egito E essas guerras Claro que Tivemos Muitos Custos De matéria Humana Muitas vidas Foram perdidas Nessas batalhas Muita mão de obra E desgastou muito Os dois lados Tanto o Império Seleuza Como o Reino Pitolemaico E essas guerras Vão acabar Favorecendo As potências Que estavam A surgir Com o próprio Império Parta Que surge Dentro do Império Seleuza E essa potência Que estava surgindo Lá no Ocidente Que era Roma Isso vai Ser mencionado Também Pelo livro Dos Macabeus Lá na Bíblia Agora não sei se é o livro 1 ou 2 Mas enfim Depois dá uma olhada lá Bom A batalha de Ráfia Essa batalha Foi a mais importante Que aconteceu Que também é conhecida Como Batalha de Gaza E foi travada Na moderna cidade De Rafa Lá no Egito No dia 22 de Junho De 217 Antes de Cristo Entre o Pitolomeu IV Filopator Que era Rei e farol Do Egito Pitolemaico E o Antíoco Terceiro Grande Do Império Seleuza Bom Essa foi Uma das Maiores batalhas Do mundo Helenista E do mundo Antigo também Essa batalha Terminou Com a vitória Do Pitolomeu IV Que manteve A hegemonia Sobre a Selesíria Que era Um importante Corredor De acesso Ao Egito Que era O grande alvo Além dos Seleustres E com isso Nós tivemos O fim Desta Quarta Guerra Síria Com a vitória Dos Pitolomeus Mantendo ali Seu território Na Selesíria Agora partindo Para a Quinta Guerra Síria Essa aconteceu Entre 202 A 195 Antes de Cristo O Pitolomeu IV Que venceu Essa Quarta Guerra Síria Ele faleceu Em 204 Antes de Cristo E aí Depois desse Falecimento Dele Nós tivemos Uma grande Crise Regencial Bom O que aconteceu Foi o seguinte O filho Dele Que era Seu sucessor Que era O Pitolomeu V Ainda era Criança Então Obviamente Ele não Poderia Assumir o trono Então Quem viria Assumir o trono Seria A Rainha E barra Esposa Do Pitolomeu IV Que era A Arsinoe III Só que Houve um plano Feito por Dois ministros Do Pitolomeu IV Que eram O Agatocles E o Sócibil Então Eles Despacharam Para o mundo A lei e vida A Arsinoe III Então Ficou Sem Regente Então Eles se apresentaram A guarda real Com Um Testamento Falso Do Pitolomeu IV Dizendo Que os dois Seriam Os Regentes Bom Depois Desse ponto Da história É O Sócibil Ele desaparece Da história Não sabe mais O que aconteceu Com ele Já O Agatocles Ele Continua Como regente Por um Período Aí Até Descobrirem Ali O seu Envolvimento Na No destino Ali Da Sinoe TC E ele Foi linchado Pela população Lá de Alexandria Então Essa regência Ela vai Ficar sendo Passada Por conselheiros De um Para o outro E por conta Disso O reino Pitolemaico Vai acabar Entrando Num período Bastante Turbulento E virou Inclusive Até um Estado De anarquia E aí Então Se aproveitando Dessa Turbulência Que estava Passando O reino Pitolemaico O Antílco Terceiro Ele vai Preparar Uma segunda Invasão A Celesia Que é o seu Grande objetivo Só que Dessa vez Ele não foi Só Ele convenceu O Felipe V Da Macedônia A se envolver Nessa guerra Para tomar Os territórios Dos pitolomeus Lá na Ásia Menor Já que Para o Felipe V Da Macedônia Era um território Que seria interessante Para ele Que era mais próximo Do que Pertenceia Ele Que era mais perto Da Macedônia E aí Ele vai Se envolver Nessa história E com isso Vai depois Respingar No futuro Uma disputa Contra os romanos Mas isso aí É outra história Bom O Antílco Terceiro Ele rapidamente Conseguiu conquistar Territórios Dos pitolomeus Na Ásia Menor Que também era Um dos seus objetivos É restabelecer Seus domínios Na Ásia Menor E aí Ele vai ter Uma A princípio Um revés Que aconteceu Lá em Gaza Mas depois Ele consegue Uma grande vitória Que foi na Batalha de Paneon Também conhecida Como Batalha De Banias Que aconteceu Lá nas margens Do Rio Jordão E rendeu a ele A conquista Da cidade De Sidon Que inclusive Era uma cidade Fenícia Na época Que os fenícios Viveram Lá nessa parte Do Levante Ou Cana Como é chamado Na Bíblia Bom Em 200 a.C. Depois dessas Conquistas Que os dois tiveram Contra o Egito Pitolemaico Emissários romanos Foram até o Felipe V E o Antílco III Pedir para que eles Não invadissem o Egito Por que? Porque o Egito Sempre foi ali O grande parceiro Comercial dos romanos Claro que até Os romanos Conquistaram o Egito Mas isso aí Já é a história Da época Do rei do Pitolemaico Foi ali no final Com a Cleópatra E o Marco Antônio Mas enfim Então eles Faziam ali A exportação De cereais E esses cereais Eles abasteciam A Penície Itálica Que era O que os romanos Mais consumiam Que eram Cereais E era uma população Bem grande Então como assim Nenhum dos dois monarcas Tinha interesse Em invadir o Egito Então não teve Nenhum problema Eles não tinham interesse Também Mas Claro que eles também Não tinham conhecimento Ainda Das capacidades Dos romanos Apesar de que Roma Naquela época Ainda não tinha Um exército profissional Ainda não tínhamos Passado Pelas Pelas reformas Marianas Que profissionalizaram O exército romano Então Celeuco Ele vai Subjulgar A Selecíria Que era o que Interessava a ele Lá no ano de 198 a.C. E passou a atacar As fortalezas Costeiras Dos Pitolomeus Lá na Cária E também na Cilícia É o Pitolomeu V Agora assumir o trono Depois que ele Atinge a maioridade E ele vai ter que lidar Já de cara Com problemas internos Como eu falei Momentos ali De turbulências Naquela época Da regência Então vamos ter Uma revolta Dos egípcios nativos Que estavam querendo Sua independência E expulsar ali Os Pitolomeus Voltarem ali As suas raízes E tal Então ele vai Procurar uma solução Rápida Com o Seleuco III Para poder lidar Com esses problemas Internos dele Então essa revolta Que aconteceu no Egito Vai ter apoio Dos sacerdotes E vamos ter Essa turbulência Ali Vamos ter Casos de sedição Por todo o reino E os problemas Internos Vão acabar Abalando a economia Do reino Ali Pitolomeu Isso é obrigar O Pitolomeu V A fazer O que? A aumentar os impostos Para aumentar Até mais A arrecadação Isso fez o que? Aumentar ainda mais O fogo Ali da revolta Essa revolta Dos egípcios Então ele Para se concentrar Nesse problema Interno Ele não podia Ficar em guerra Com o Antipo III Então ele resolveu Fazer ali Um acordo De pacificação Onde ele reconhece O domínio Dos Seleus Sobre ali A Selecíria E vamos ter Também Mais um casamento Vamos dessa vez O Antipo III Vai ceder A mão da filha dele A Cleópatra I Para se casar Com o Pitolomeu V E essa daí Vai ser a primeira Cleópatra Do Egito Pitolomaico A Cleópatra mais famosa Se eu não me engano Foi a sétima Depois alguém me corrija Nos comentários Que eu estou fazendo Isso aqui de cabeça Não está no roteiro Bom, agora eu vou entrar Brevemente De uma forma Mais introdutória Aqui nessa questão Da Guerra Romano Seleusta Que vai ser Uma disputa Que vai trazer Graves consequências Para os Seleustas Entrarem em colisão Em rota de colisão Com os Romanos Eu vou só fazer Um contexto aqui Breve sobre isso Porque eu quero mais Falar sobre esse tema No próximo vídeo Já que já tem muita coisa Que eu falei aqui Já teve muito conteúdo Bom, então aconteceu o seguinte O Felipe Lá da Macedônia Ele foi derrotado Pelos Romanos Em 197 Antes de Cristo Então o Antíaco Ele viu Que aquela Era uma grande Oportunidade Para que ele Conquistasse a Grécia Que era um sonho Dos Seleustas Terem a Grécia Como parte Do seu império Então ele vai ser Encorajado Por nada mais Nada menos Do que o exilado General cartaginês O Aníbal Qual eu sou muito Fã desse personagem Que lamentavelmente Ali fez uma campanha Fantástica Mas tem uma decisão Bastante questionável De não ter atacado Roma Ele ocupou o norte Da Península Itálica E depois foi para o sul Esperando reforços Vindo de Cartago Só que não mandaram reforços Ele acabou Não conseguindo Conquistar Roma Ele podia ter atacado Roma E a história Teria sido Completamente Diferente Não teríamos Tido Império Romano E aí Vamos ter O Aníbal Que estava exilado Ele foi expulso Lá pelos próprios cartagineses Eu conto detalhes No vídeo Que eu fiz Sobre ele Depois Quem tiver interesse Está na saga Dos grandes comandantes Da Antiguidade Eu acho que não É na saga Dos inimigos de Roma É isso mesmo Saga dos inimigos de Roma Vou adotar o card Aqui depois Vocês assistem Para ter mais detalhes Sobre ele Bom Então além Dessa Do Aníbal Que já era um cara Que já odiava Roma Já tinha enfrentado Os romanos Na segunda guerra púnica Vamos ter também Uma aliança Com a descontente Liga Etólia E aí o Antíoco Ele vai fazer Uma invasão Na Grécia Usando ali O Elis Ponto Como passagem Para chegar na Grécia E ele estava Com um enorme exército Então ele pretendia Estabelecer ali O Império Seleustra Como uma grande potência No mundo heleno Mas esses planos Colocaram o Império Seleustra Em rota de colisão Com essa potência Que estava surgindo Ali no Mediterrâneo Essa potência ardente Que surgia ali no Mediterrâneo Que era a República Romana E aí vamos ter os embates Entre os romanos E os Seleustras Eu vou deixar para falar No próximo vídeo Vamos ter a batalha De Termópilas A de Magnésia Que vai ser A batalha decisiva E eu vou entrar em detalhes No próximo vídeo Bom, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Como eu já mencionei Eu vou falar sobre Essa guerra Romana Seleustra Mais precisamente A batalha de Magnésia A gente vai ver aqui A parte do declínio E fragmentação do Império Vamos ter a revolta Dos Macabeus Que é um tema Que eu gosto muito Já fiz vídeo Sobre os Macabeus Aqui Mas pretendo refazer Temos as Guerras Dinásticas Quase que não sai Guerras Dinásticas Seleustras Vamos ter ali A disputa interna Entre os Seleustras Pelo trono Isso claro Vai ajudar ali A ascensão Dos Assácidas Com a fundação Do Império Pártida E vamos ver ali Os anos finais Então tem muita coisa Para ver ainda Vou ver se dá tempo De fazer em um vídeo Só Eu acho pouco difícil Mas eu vou tentar Bom, enfim Bom, espero que a gente Se vê agora Na próxima semana Mais uma vez Lembrando Quem quiser Fazer uma contribuição Para o canal Ficarei muito agradecido Já que O YouTube aqui Come 40% Do que eu ganho Na área de e-mails Até mais Mas enfim Então E fora que a questão Que demora muito Para chegar aqui É muito trabalho Que eu tenho Para fazer esses vídeos E o retorno financeiro É muito pouco E demora muito Meses Para chegar a esse dinheiro Beleza? Então para que eu continue Motivado a fazer esses vídeos Quem puder Qualquer valor Aí já ajuda bastante Então vou ficar por aqui Um abraço Do Zelota Até o próximo vídeo Falou pessoal